Pra construir, na Reveste vale a pena investir Pra reformar, a Reveste tá em todo lugar Tá na casa do João, do José e da Luísa No escritório do Ivan, no sobrado da Elisa Na Reveste tem tudo pra sua casa Resolvendo sua obra lá no campo ou na cidade Reveste, aqui tem tudo pra você Reveste, faz o seu sonho acontecer Pode acreditar, na Reveste todo mundo pode Todo mundo pode sonhar e realizar Reveste, faz o seu sonho acontecer